O que é o Auxílio Brasil? Queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre esse reajuste e sobre os planos que a sua pasta tem de aumentar essa quantidade de famílias que vão receber o novo auxílio. Boa noite, Mariana. Boa noite a todas as queridas amigas e amigos ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer para mim poder estar aqui conversando sobre temas importantes para todos os brasileiros. Nós já começamos a pagar o Auxílio Brasil em novembro e agora em dezembro, desde o último dia 10, demos início ao pagamento do Auxílio Brasil já com benefício de no mínimo R$ 400 para todas as famílias beneficiárias. Isso foi viável graças à aprovação da medida que viabilizou a PEC dos precatórios, que viabilizou a extensão desse benefício extra. Por que esse benefício, Mariana? Porque nós sabemos que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dessa pandemia ainda perduram na nossa sociedade, em especial para os mais pobres. O Auxílio Brasil, portanto, o novo programa de transferência de renda do governo federal, o programa que interliga políticas de assistência social para melhorar a vida dos mais necessitados, chega, portanto, reforçado. Inclusive, além dos 14,7 milhões de beneficiários que já estão contemplados com o programa, aqueles que já estavam no Bolsa Família e que sem necessidade de novo cadastro, já estão naturalmente contemplados com o Auxílio Brasil, nós estamos estendendo também esse benefício para outras 2 milhões de famílias, passando a contemplar mais de 17 milhões de beneficiários com o Auxílio Brasil e todas elas vão receber, no mínimo, 400 reais. Agora, ministro, o Auxílio, o novo Auxílio, ele inclui outros benefícios e vai atender, inclusive, estudantes e produtores rurais também, é isso? Exatamente, Mariana. A grande diferença do Auxílio Brasil é que nós interligamos programas sociais importantes para a transformação dessas famílias. Nós, além de estarmos garantindo uma teia de proteção social, nós estamos ofertando a possibilidade de transformação social para essas famílias, para que todas elas consigam, sim, através do apoio do governo, conseguir maior protagonismo na sociedade e que possa também ter maior qualidade de vida para a sua família. Isso é, ter foco na primeira infância, onde é o período mais importante do cidadão brasileiro, que precisa, sim, ter toda uma atenção específica para que ele tenha um desenvolvimento pleno. Foco no mérito esportivo e no mérito científico, através do apoio às Olimpíadas de Português e Matemática, com a Bolsa Jovem Aprendiz Científico, através da Bolsa, que serve também para o estímulo para aquele aluno que for bom em atividades esportivas e conseguir se classificar no JEBS, que é o Jogos Estudantis Brasileiros. Esses JEBS, Mariana, há mais de 17 anos que não eram realizados. E esse ano, nós conseguimos realizar novamente o JEBS, que ocorreu no Rio de Janeiro, com delegação de jovens de todos os estados do Brasil. Então, é muito importante para um jovem que tem talento na área do esporte, retornar para a sua cidade, levando uma medalha nacional conquistada através dos Jogos Estudantis Brasileiros. Além disso, nós estamos dando foco também no fortalecimento da agricultura familiar com o Alimenta Brasil, um reforço e estímulo para muitas famílias que têm vocação para produzir alimentos. E também estamos tratando do auxílio e inclusão urbana e rural. Com o auxílio e inclusão rural, até então, no programa Bolsa Família, se o beneficiário conseguisse, o que já não é fácil no dia de hoje, conseguir uma vaga de emprego e assinasse a carteira de emprego, ele terminava perdendo o benefício. Hoje, se ele conseguir essa carteira para assinar, ele além de ter a permanência no programa social, por pelo menos dois anos, ele ainda vai ganhar um benefício de mais R$ 200,00 por ter assinado a carteira. Então, são ferramentas muito importantes para que essa família possa, sim, transformar a realidade de vida. Agora, ministro, e o BPC? Ele passou por uma reformulação e teve uma ampliação também, né? Exatamente. Nós conseguimos aperfeiçoar o BPC, que é o Benefício Prestação Continuada. Ou seja, é aquele benefício que o governo paga para as pessoas que não têm mais condições de desenvolver suas atividades. Muitas pessoas também, por exemplo, mães que tiveram filhos com microcefalia em virtude do Zika vírus e que precisam, portanto, essas famílias de baixa renda, dar toda atenção a essas atividades. Então, elas têm um BPC correspondente a um salário mínimo. Nós conseguimos implantar agora o auxílio inclusão. E com esse auxílio inclusão, essa pessoa que recebe o BPC, se ela também conseguir uma vaga de trabalho, ela não vai perder o benefício Prestação Continuada. Pelo contrário, ela vai receber um estímulo, ela permanece no programa e vai ficar ganhando metade do programa, R$ 550,00. E, além disso, vai ter o salário pago pela empresa que ele contratar. Desta forma, nós estamos contribuindo para que essa família possa, sim, não apenas ter mais protagonismo na sociedade, mas alcançar também novos voos. E a gente tem, além desses benefícios todos, também um foco na questão da energia elétrica, que subiu recentemente de preço e o governo tem buscado auxiliar também, então, as famílias justamente as mais necessitadas para o pagamento da conta de luz. Exatamente. Existe a tarifa social de energia elétrica, que chega a dar um desconto de até 65% na conta de luz das famílias mais necessitadas do nosso Brasil. Atualmente, mais de 12 milhões de famílias já recebem essa tarifa social de energia elétrica, mas nós temos outras 12 milhões de famílias que ainda não estão cadastradas. Através de um acordo entre o Ministério da Cidadania e a Agência Nacional da Energia Elétrica, junto com o presidente Bolsonaro, nós conseguimos estender o benefício da tarifa social de energia elétrica para outras 12 milhões de famílias brasileiras, que já no próximo mês, sem necessidade de novo cadastro, vai passar a ter o benefício da tarifa de energia elétrica para alguma dessas famílias, Mariana. Chega a ser um benefício de quase 300 reais por ano. Isso faz muita diferença para uma família necessitada. Como é que as pessoas podem acessar esse benefício? O cadastro já está transmitido integralmente para a ANEL, então já no próximo mês elas vão, elas não precisam sequer acessar o programa, elas já vão notar a diferença na sua conta de luz, que já vai vir com desconto. Ah, então a pessoa já vai, a conta de luz dela já vai vir. Já é uma boa notícia nesse Natal para os brasileiros, aqueles que ainda não tiverem, que estiverem no cadastro, no Cade Único do Governo Federal, que estejam lá como famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, já na próxima conta de energia já vai vir com desconto a tarifa social da energia elétrica. Agora o senhor falou dos Jebs, dos Jogos Estudantis, que foram retomados, e o esporte é também um tema que é abordado pela sua pasta. A gente teve esse ano Olimpíadas e Paralimpíadas, e foi o melhor desempenho do Brasil historicamente, e a maior parte dos atletas, quase a totalidade dos atletas, que receberam medalhas, eram bolsistas do Bolsa Atleta, né? Isso mesmo, Mariana. Esse ano eu tive a oportunidade, inclusive, de estar presente lá em Tóquio, representando o governo brasileiro na realização das Olimpíadas. Tivemos também a Paralimpíada em Tóquio, e tanto uma quanto a outra foram recordistas na conquista de medalhas. Foi o maior número de conquistas de medalhas do Brasil em Olimpíada e Paralimpíada. Para receber aquela medalha lá, há uma grande trajetória na vida de um atleta. E todos eles comentam que é fundamental para eles, e que faz toda a diferença, o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. Pois até diferente de que um patrocínio, onde às vezes se recebe até um dinheiro maior, o patrocínio às vezes é muito eventual. Já o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio é permanente, então dá toda a tranquilidade para que esse atleta possa, sim, ter foco na superação das suas marcas e resultados, possa evoluir no seu treinamento e esteja em condições de competitividade. Mas ainda assim, é muito importante a gente saber que a conquista dessa medalha começa hoje. Começa no esporte, lá na base, estimulando nossas crianças. Por isso a importância da realização dos Jogos Estudantes Brasileiros, por isso está interligado dentro do programa Auxílio Brasil, o Auxílio Inclusão para o Mérito Esportivo, para que as crianças percebam que se elas têm talentos realmente, e elas conseguem superar essas marcas, elas precisam ser estimuladas para que possam, sim, um dia, vier a arruinar o nosso Brasil, para que elas possam seguir um caminho que o esporte sugere. O esporte é, sem dúvida nenhuma, uma importante ferramenta de transformação social. É um importante mecanismo que o governo pode, sem dúvida nenhuma, estimular para que coloque os nossos jovens em caminhos virtuosos. Portanto, nós estamos, cada vez mais, focando em ações no esporte, na base, para que possamos, com boa orientação, com equipamentos, com materiais no uso de diversas atividades esportivas. É óbvio que o Brasil é o país do futebol, mas existem muitas modalidades esportivas que, às vezes, a pessoa não é boa no futebol, mas pode desenvolver uma outra atividade, como a canoagem, por exemplo, que nós conquistamos medalha, o próprio boxe, que veio tantas medalhas para o Brasil, a natação. Então, são muitas modalidades olímpicas que, às vezes, as pessoas sequer têm acesso a essas informações. O importante o que é? é que, cada vez mais, nós possamos estimular as novas gerações, especialmente os nossos jovens, para desenvolver essas práticas esportivas e que eles percebam, através da superação que o esporte sugere, que o esporte é uma importante ferramenta de transformação social. E aí, nesse aspecto, como o senhor disse, a formação de um atleta é contínua, daí a importância de que ele possa receber para poder se dedicar aos treinos ao longo de todo o tempo. Mas como é que fica a infraestrutura, ministro, para que esses atletas possam treinar aqui no Brasil e, assim, se dedicar ao esporte? Sem dúvida nenhuma. Você tem tanto a parte do treinamento como também a parte dos equipamentos públicos. Nós, esse ano, atingimos recordes, não apenas com a conquista de medalhas, mas também recorde em edital para Bolsa Atleta e Bolsa Pod. Foram mais de 7 mil atletas contemplados que recebem esse benefício. E mesmo durante essa pandemia, nós inauguramos mais de mil obras de infraestrutura esportiva, que são campos, que são quadras. Só a Estação Cidadania, que é uma obra mais robusta, que tem, portanto, equipamentos mais sofisticados, obras que geralmente custam mais de 3 milhões de reais. De Estação Cidadania, nós inauguramos mais de 35 Estações Cidadanias nesse governo. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço em estrutura e infraestrutura esportiva, pois, juntamente com a boa orientação de um treinador, justamente com os equipamentos necessários para a pessoa desenvolver cada atividade e modalidade esportiva, a infraestrutura também é muito importante, pois, às vezes, a pessoa não tem o local adequado para desenvolver esses treinamentos. E a gente tem ainda a Lei de Incentivo ao Esporte, que esse ano teve recorde de projetos apresentados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como é que é a apresentação desses projetos, que tipo de projetos são acolhidos. A Lei de Incentivo ao Esporte é uma outra ferramenta que, graças a Deus, evoluiu bastante. Esse ano, de fato, nós conseguimos zerar a prestação de contas, nós conseguimos ter recorde na apresentação de projetos. Hoje, nós temos já uma segurança jurídica muito maior e as pessoas começam a ver que a lei funciona, porque muitas empresas querem participar das atividades esportivas. E com a Lei de Incentivo ao Esporte, ela pode fazer isso, inclusive, com isenção de impostos. Então, como a lei já funciona, já tem hoje uma análise muito rápida dos projetos apresentados, nós tivemos um aumento de mais de 40% na apresentação de projetos na Lei de Esporte e projetos que, graças a Deus, estão ocorrendo por todo o Brasil, com praticidade, com clareza nas normativas, que evoluiu também. E eu fico muito feliz e até agradeço a toda a equipe daqueles que fazem o Ministério da Cidadania por todo o empenho, porque, destravando essas disfunções burocráticas, nós estamos conseguindo estimular muitas iniciativas que são positivas, tanto na questão dos esportes, como em toda a questão da assistência social. Agora, saindo, então, um pouco do esporte, vamos falar da Operação Acolhida, ministro? É um projeto brasileiro que tem sido, inclusive, reconhecido internacionalmente por ter dado muito certo, né? Sem dúvida nenhuma. A Operação Acolhida consiste em receber os imigrantes que, na maioria dos casos, em especial essa operação que nós estamos desenvolvendo no estado de Roraima, em virtude de muitas pessoas venezuelanas, que não estão tendo condições de sustentar suas famílias na Venezuela, dado a situação deplorável que encontra-se o país, que era um país rico, mas que tem sofrido muito, várias disfunções. Então, as pessoas estão sofrendo muito na Venezuela. Coisas similares ocorrem ao redor do mundo, mas nós sempre vemos notícias muito desagradáveis, países que, inclusive, fecham suas fronteiras. O Brasil tem desenvolvido, através da Operação Acolhida, um receptivo para essas pessoas, que já vem de uma saga de muito sofrimento. Pessoas que, muitas vezes, caminham por dias sem fins, trazendo suas famílias a pé, com muita necessidade. E, com a Operação Acolhida, nós já conseguimos fazer com que mais de 60 mil famílias fossem abrigadas no Brasil, inclusive já com oportunidade de trabalho, em mais de 700 municípios espalhados por todo o Brasil, de norte a sul. Então, essa forma como o Brasil, através do seu povo, com tanta solidariedade, com empatia com o próximo, tem conseguido lidar com essa questão da imigração, tem tido reconhecimento internacional. Vários organismos têm elogiado as práticas do governo brasileiro e também do povo brasileiro, que têm conseguido, sim, fazer a ambientação dessas pessoas que hoje estão no Brasil. E sabendo que essas pessoas precisam, nesse momento, é de muita compreensão e de ajuda para que elas possam, sim, enfrentar esse momento. Não estão vindo aqui por opção. Muitas estão aqui no Brasil por necessidade plena, por não encontrar, realmente, como subsistir no seu país de origem à Venezuela. E o governo brasileiro tem dado com muita eficácia uma prova de que é possível, sim, a gente superar essas dificuldades, inclusive receber nossos irmãos venezuelanos, com uma estrutura adequada, inclusive com encaminhamento de vida para muitos deles. Durante a pandemia, a gente teve a operação acolhida funcionando normalmente? Houve alguma intensificação, inclusive, da necessidade? Tivemos a operação funcionando, obviamente, com todas as adequações, face ao período de pandemia. Mas a fronteira entre o Brasil e a Venezuela não é um portão. É sim uma fronteira seca, que se estende por muitos quilômetros. Então, não há como impedir, mesmo com o fechamento de fronteira em virtude de pandemia. E cada vez mais foi chegando venezuelanos. E essas pessoas precisavam ser acolhidas. Então, mesmo durante esse período de pandemia, nós acolhemos essas pessoas, temos toda a infraestrutura necessária, alimentação, medicamentos, a partir de registro civil, através do Ministério da Justiça. Muitas vieram sequer com documento da Venezuela. Então, foi um trabalho amplo, com assistência social, para poder prover. Já teve muitas famílias, muitas mães venezuelanas que já deram luz aqui no Brasil. Pessoas que vieram grávidas, pessoas que passaram por muitas intempéries. E a Operação Acolhida funcionou, mesmo nesse período de dificuldade, de grande crise mundial. A Operação Acolhida, sim, funcionou, recebeu essas pessoas e tem dado toda a assistência possível. E agora, para 2022, ministro, quais são as suas prioridades? Olha, em 2022, o que nós queremos é, cada vez mais, reforçar os programas sociais do governo. Conseguimos, sim, estruturar um programa que sucedesse o Bolsa Família, um programa forte, um programa de todos os beneficiários vão ganhar mais, ampliado para a maior quantidade de famílias beneficiárias e que interligue políticas públicas. Então, nesse ano de 2022, nós queremos dar foco nesse projeto social para que ele seja, de fato, transformador para os brasileiros. Muitas pessoas estão em situação de dificuldade e o que nós queremos é, sim, superar questões que não são apenas bandeiras de governo ou de Estado, mas são marcos civilizatórios no Brasil. Como a questão da segurança alimentar e nutricional. Não se admite que um país que fornece alimentos para mais de um bilhão de pessoas, que um em cada cinco pratos de comida ao redor do mundo saia do Brasil. Não é possível que um Brasil que desperdiça mais de 30% de tudo que se produz, nós ainda temos que conviver com o dilema da fome. Então, com essas ações do governo federal, nós estamos buscando, sim, superar dilemas como esse para que as famílias aqui no Brasil possam, sim, viver com dignidade, tendo orgulho do nosso Brasil, superando esse momento de dificuldade e cada vez mais ter uma sociedade mais igual. A ideia é que 2022 seja o ano de retomada dessa cidadania e de superação dos efeitos mais deletérios da pandemia? Olha, o governo federal esteve muito presente, foi rápido e eficaz, inclusive com reconhecimento internacional por organismos como o Banco Mundial, a ONU, através da execução do auxílio emergencial, que em pouco mais de um ano executou mais recursos do que 10 anos de existência do Bolsa Família. E o que nós queremos é ser cada mês mais efetivos nessas políticas sociais. O presidente Bolsonaro, desde o princípio, me disse que estava determinado em ajudar os mais necessitados. E é isso que nós conseguimos fazer durante todo esse período, inclusive com esforços coordenados, com cooperação, inclusive do poder legislativo, com a votação de deputados e senadores que fizeram com que medidas legislativas viabilizassem o fortalecimento dessas políticas sociais. Então, desta maneira, nós estamos cada vez mais chegando mais perto na população mais necessitada. Quando o presidente fala menos Brasil e mais Brasil, é justamente essa a nossa finalidade, fazer com que lá na ponta, em qualquer uma das cidades do nosso Brasil, que é um país gigantesco, um país maravilhoso, que tem um povo tão bom, que ela possa, assim, se fazer parte de um Estado que percebe, sim, que é o cidadão mais necessitado, que precisa da ação efetiva do Estado brasileiro. E é isso que, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer cada vez melhor, dando suporte para essas famílias necessitadas. O programa Brasil Fraterno vem nesse sentido, de estar mais próximo, mais diretamente... Sem dúvida nenhuma. O Brasil Fraterno foi uma iniciativa para que, justamente, conseguíssemos melhorar essa logística, para que os alimentos conseguissem chegar nas famílias brasileiras. E hoje, o que nós conseguimos fazer com diversas ações foi corrigir várias disfunções da burocracia, onde nós sabemos que, ao invés de afastar a potencialidade do nosso Brasil, nós temos que unir esses vetores de força em benefício do mais necessitado. Nós temos, sim, que ter orgulho do nosso agro, mas nós temos que saber que é com a abundância dessa produção no agro que nós temos, sim, como acabar com a fome que afringe tantas famílias brasileiras. Nós temos que ter orgulho, sim, de todas as estruturas do nosso Brasil, mas melhorar essa logística, fazer com que, lá na ponta, onde se tem a produção de alimentos, a gente consiga quase duplicar o suporte que será dado à agricultura familiar, mas garantindo também o consumo local de alimento para as famílias necessitadas. É dessa forma que, em vez de deixar todas as soluções penduradas no cangote do cidadão brasileiro ou numa disfunção do Estado, a gente consiga, cada vez mais unir forças, pegar esses vetores e fazer com que a vida de cada cidadão brasileiro possa melhorar. E aí, por um lado, então, a gente tem comida diretamente com o Brasil fraterno e, por outro, a gente teve também a aprovação recente no Congresso de um auxílio gás também, né? Porque não tem como comer sem cozinhar, né, ministro? Sem dúvida nenhuma. Com todo esse momento de pandemia, houve um processo mundial de inflação. Países desenvolvidos, como a Inglaterra, por exemplo, chegou a ter desabastecimento. Imagina, a pessoa ia lá na prateleira do supermercado e não tinha comida para comprar. Chegava no posto lá de gasolina, não tinha combustível para colocar no carro. O Brasil, graças a Deus, conseguiu manter a oferta dos produtos, mas também sofre com a inflação, que os preços aumentaram. Então, com isso, nós conseguimos aprovar o auxílio gás e o presidente Bolsonaro já assinou essa medida que chegará no valor de R$52 para mais de 5 milhões de famílias brasileiras, as mais necessitadas que estão no cadastro. E dessa forma, nós estamos proporcionando o valor de metade de um litijão de gás, valor de referência nacional, que chega a R$52 para todas essas famílias. São várias ferramentas, como você está observando, Mariana. Tarifa social da energia elétrica, foco na alimentação através do Auxílio Brasil, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando a distribuição de alimentos para que chegue na ponta para o cidadão que precisa de alimentos para a sua família. Fortalecimento do auxílio gás para que chegue, sim, a ajuda para os mais necessitados. E com a consolidação do Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda mais forte, com um valor maior, que chega lá, no mínimo, R$400 para todos os beneficiários e para uma quantidade maior de famílias, mais de 17 milhões de famílias brasileiras atendidas. Então, antes da gente concluir, eu queria que o senhor explicasse como as pessoas acessam todos esses benefícios e programas sociais partindo do cadastro, né? Como é que é feito esse cadastro? Sem dúvida nenhuma. Assim como o Ministério da Saúde tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos aqui no Ministério da Cidadania o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele funciona também de forma tripartita e federativa e está em todos os municípios do nosso Brasil. Então, se uma família está na situação de pobreza e extrema pobreza, o primeiro passo para ela é procurar justamente um centro de referência de assistência social no seu município. Procura assistência social e busca fazer o seu cadastro através do CAD Único. Esse é o ponto de partida para o acesso a todas as políticas públicas para que a gente possa não apenas dar uma teia de proteção social para essa família como também mostrar trilhas de emancipação para que a pessoa consiga, através desses programas, melhorar a sua qualidade de vida. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil. Eu que agradeço, Mariana. Uma boa noite a todos e que todos os brasileiros tenham um excelente Natal. do Brasil. Música 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 Música